Fala aí pessoal, tudo em firmeza? Hoje eu tô aqui com o Minecraft pra vocês, tô trazendo um mod muito, sei lá, atormentado. Quem fez esse mod eu acho que tem problema. Mas ele fez e eu vou criar um novo mundo aqui. Vamo lá, yo, tubo. Vai ser assim, sobrevivência, vamo ser hardcore. Vou ficar quietinho só pra vocês verem como que começa esse mod. Pra vocês verem que louco que é, é muito doido. É de retardado esse mod. Opa, eu tô 1 na bagaça aqui. Nossa! Meu Deus do céu, que coisa velho. Já começa com o negócio tudo no dificuldade, não deixa normal mesmo. Deixa as nuvens, vou colocar normal e gráficos bonitos. Vou colocar brilhoso o negócio, porque partículas mínimas, pra não dar aquele lagzinho chato. Rápido, rápido, não, bonito. Não, rápido. Bonito, rápido. Bonito, rápido, 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 bonito, bonito. Vai ficar bonito mesmo. Não, louco. Longa não, vou deixar normal pra não ficar tão assim. Deixa eu abaixar um pouco o som. O nome do mod é More Creeper and... Sai, maldita! Sai daqui! Sai! Putz, eu matei ela, ela deu uma rota, velho. Nossa, velho, que coisa de tonto isso aqui. Nossa, o nome é... Deixa eu falar o nome, cara. O nome é More Creeper and Weaveral. É, eu acho que é isso, que se foda o nome da parada. Eu acho que eu vou tá iniciando a série pra mostrar esse mod pra vocês. Vou pegar uma madeira aqui. É uma coisa de louco, o cara que fez isso aqui é de outro mundo, cara. Ele quis explorar mesmo a... A criatividade do Minecraft e fez essas coiseiras ali. O que que esse mod adiciona? Bom, principalmente ele adiciona, sim, é... Mais coisas assim, tipo, bicho, essas coiseiras. Só que tu pega e fala, ah, daí tem uma creator, pra que eu vou querer uma cre... Eu sei que isso. Meu Deus, que que é isso, velho? Nossa, velho! Nossa, cheguei a engasgar. Ele não me viu. Nossa, e deu bem que eu tô por cima das árvores. Nossa, ele me viu, velho, ele me viu. Moe, eu sou o rolê. O que que você quer, atormentado? Sai daqui! Você, tu pega e fala... Nossa, cara, meu Deus. Deixa eu falar, animal! Ele, tu pega e fala, nossa, vou adicionar o... O maior creator que tem tudo isso aí. Não tem, não, galera. Isso aí eu tenho certeza. O que que é isso? Que é um robô, velho? Ele tá chando na toalha ainda. Maldito, tu morre! Maldito! Sai! Sai! Que som o quê, mano? Nossa, velho! Que mod... Estranho, velho! Nossa, babei agora aqui. É, vamos lá, vamos continuar aqui a situação aqui. Eu vou por cima das árvores, porque vai saber o que tem por ali, né? Bom, eu tô no meio do matagal aqui. Deixa eu fazer uma... Umas coisinhas básicas aqui pra não morrer, né? Tô sem... É o louco, tô sem skin. Acho que tava com skin. Esqueci de pôr minha skin. Vamos lá. Aquelas coisinhas de sempre. Vamos lá pôr isso aqui aqui. A picareta pra gente pegar umas... Umas predas. Bom... Aqui a gente tem preda e carvão. Preda. Vai... Vou falar assim mesmo. Aqui a gente tem pedra e carvão. Então vamos pegar pra... Ajudar a gente aí na... Pra fazer uma casa, sei lá. Meu Deus. É... Outra coisa também... Eu... Pus o mod aqui. Eu não sei se eu já falei isso, mas se vocês quiserem... No próximo vídeo eu deixo na descrição do download. É um mod muito pesado, cara. Demorei. Ele... Ele não é pra você extrair em lugar nenhum. É muito simples. É só... A parada pra você baixar ele. Tipo... Tu vai... Abrir um instalador dele. Ele é... De se instalar. Assim, tipo... Não é de extrair igual os outros mods. Tu vai... Nossa, que que é isso, velho? Meu Deus. Tu vai abrir o instalador dele. Ele vai pegar e vai... Baixar o mod na hora pra você. Tu vai... Não vai ter... Perigo de eu sair daqui. Não vai ter perigo, tipo... Nenhum de serra... Ou der errado na parada aí. Ô, louco. Que isso, velho? O bicho come terra, velho. Que isso? Sai. Que isso? Sai. Sai. Valdito. Que que é isso, velho? Ai. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai, fudeu. Fudeu. Ai, velho. Ai, ai, ai. Fudeu. O cara come pedra também, velho. Sai. Ele tá cagando ali, velho. Ostras. Ô, louco, velho. O bicho me jogou. O bicho me jogou pra cima, meu. Que isso? Nossa senhora. Que coisa mais de tonto. E agora? Nossa, tem um mob ali. Que que é isso? Que que esse cara aqui... Ai. Ele roubou. Pedra é minha. Sai. É um ladrão. Ah, ok, rapaz. Você volta aqui. Ah, palhaço. Morre. Ô, louco. Onde você está? O cara dando dinheiro, velho. Vai e tenta. Ai. Eu não ia fazer isso se eu fosse você. Eu vou te matar. Sai, maldito. Sai, maldito. Sai, maldito. Você realmente está em trocação, velho. Ai, ele vai me matar. Ele vai me matar. Ah, ele me matou, cara. E agora? Onde que estão meus itens, pô? Que que é aquele cara, velho? Que bagulho mais atormentado. Nossa, cara. Esse mod é muito da hora. Tipo, não de... Opa. Não de, tipo, interessante ter um monte de coisa. Mas sim, ele é muito louco. Tipo, é atormentado, velho. Não tem sentido esse mod. Ô, louco. Que isso? Vou chegar perto pra ver o que esse gordão faz. E aí, tio? Ele está... Ele está com alguma coisa na mão. Ha! Que é? Puta, que pariu, velho. Olha aqui. Ah, maldito. 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 Bom, se esse cara que não fez nada, o gordão, eu acho que não vai fazer nada também. Calma aí. Deixa eu ver lá. Dão. E aí, gordão? Beleza? Ai! Que isso? Sai, maldito! Não, 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 não. Engasguei de novo. Ai! Não, 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 não. Que que é isso, velho? Não atéia nada, ok? Ah, meu Deus. Eu vou ter que começar tudo de novo. Ai, 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 ai. Nossa, essa coisa aqui é muito... Ah, ele é uma galinha normal, isso aí. Nossa, que 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 é? Bom. Vou fazer uma casa na árvore por aí, não sei. Mas isso aí, não vou embaçar vocês não. Vou estar finalizando o primeiro vídeo aqui só pra mostrar pra vocês. Que coisa louca aqui é esse negócio aqui. Mostrando muita coisa, né? É... Vou... Como um jeito de fazer uma casinha aí pra mim. Um hipopótamo, velho. Que da hora. Vou saber que tinha hipopótamo. Nossa, que bicho isso, né? Ai! Hipopótamo bate, velho! Maldito! Sai! Sai! É o tamanho disso. Sai! 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 Ai! Vou morrer pra hipopótamo. Corre, corre, corre! Vem, vem! Oh, 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 oh! Toma! 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 Ah, eu vou morrer pra hipopótamo, cara. Não posso morrer, eu tô com duas madeiras. Que isso, velho? Nossa, velho. Que bicho feio. Sai, hipopótamo. Eu quero bater. Nossa! O bicho é do mal também? Ô, louco, velho! Nossa, tudo aqui é torto, velho. Que que é isso? Tudo aqui é do mal, velho. Sai! 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 Morri, pessoal. Morri. eu acho que eu me morri mas é isso aí mesmo que que é isso aqui velho uma parede é um mob velho que que é isso olha o tamanho dessa criatura e aí parceiro nossa senhora jesus que que é isso velho meu deus mata aí ele travou ele parou de cima ô louco que que é isso velho é muita coisa isso aqui velho e um um botor meio retardado ô louco agora ele foi um grosso toma um tapa aí toma um tapa aí toma um tapa aí ele não pode fazer nada ele não pode fazer nada comigo opa não é um gordão ali nossa tem um robô ali velho olha o robô lá que vocês viram no começo do vídeo nossa agora tá... ah não ah o que que eu fiz pra você ô palhaço nossa onde que eu joguei o tio eu to com um fico de força nossa senhora que negocio azul pra vamos finalizar o vídeo vocês vão ficar curiosos pra saber não sei se vão ficar curiosos mas... vocês não podem me pegar seus bandidão fazer uma casa aqui por cima aqui mais ou menos assim pra ficar show de bola que eu tenho a visão de tudo tem umas bolhas saindo aqui tem uma vaca em cima de uma árvore lá tomando sol nossa que aquele negócio rosa lá ah foda-se esse aí pessoal é... eu vou criar uma casinha aqui no próximo vídeo vocês veem espero que vocês tenham gostado deixa aquele like maroto aquele favorito maroto também para de rir filho da puta se quiser compartilhar aí nas redes sociais aí compartilhe porque eu... para de rir filho da puta é... o que mais? acho que é isso até mais fui haha